Ai caralho, é o baile do cacho baby, bloco, insano, 5.0 Ai caralho, ai, ai Eu te pego bolato, hoje eu me piso na cabeça Eu te pego bolato, hoje eu me piso na cabeça Você gosta como esterzinha, que eu te foque como Gemi pra mista, geme, 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 vai Me soca a porta, me soca a porta Me soca a porta, me soca a porta E por favor tá no universo Hoje eu acabo com a tua carência Eu acabo com a tua carência Hoje eu acabo com a tua carência Toma piroca na violeta Toma piroca na violeta Hoje em mim do duvido é mais caro, viu gostoso? Toma piroca na violeta Toma piroca na violeta Eu só tinha que vir Toma piroca na violeta Toma piroca na violeta Toma piroca na violeta Toma piroca na violeta Chora viola, chora viola Liviço Nascimento Produções JP Produções E as atualizações Caiquizinho CDs Machuca CDs Matraca CDs Filipe atualizações E tal dos CDs É o bode do Caxos, baby Tá ligado não? Oh! Eu te pego bolado Hoje eu me piso na cabeça Eu te pego bolado Hoje eu me piso na cabeça Cê gosta como, Estézinha? Que eu te forque como, vai G, M, Sté G, M, Sté Vai, 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 vai Me soca a porta 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 Salve, ó! Basta eu te ver Pra eu me perder A sua metida eu não consigo esquecer Basta eu te ver, pra eu me perder A sua socada eu não consigo esquecer Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso Por isso eu dou de novo, de novo, de novo Mandando as pegas De novo, de novo, de novo Por isso eu dou de novo, de novo, de novo Por isso eu dou de novo De novo, de novo De novo, por isso eu dou de novo, de novo De novo, de novo, por isso eu dou de novo De novo, de novo, por isso eu dou de novo Basta eu te ver, pra eu me perder A sua metida eu não consigo esquecer Basta eu te ver, pra eu me perder A sua socada eu não consigo esquecer Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso Toda vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso Você tá ligado que essa tia que é minha, né? Por isso eu dou de novo, de novo, de novo Por isso eu dou de novo, de novo, de novo Por isso eu dou de novo, de novo, de novo Por isso eu dou de novo, de novo, de novo J.M. Paredão Puta vem atualizações Ela terminou e ele se arrependeu Ela terminou e ele se arrependeu Mostra pro seu ex O que lhe perdeu Mostra pro seu ex O que lhe perdeu, vai O que lhe perdeu Mostra pro seu ex O que lhe perdeu, vai O que lhe perdeu Mostra pro seu ex Passa falta o resto dos anos O que lhe perdeu Mostra pro seu ex O que lhe perdeu O que lhe perdeu Tá solteira, tá solteira até Ela terminou e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o que ele pediu Mostra pro seu ex o que ele perdeu Mostra pro seu ex o que ele perdeu Mostra pro seu ex o que ele perdeu Mostra pro seu desvió Tu só quer vagabundo, sei que tu gosta De fita safada eu te faço uma proposta E pina pro maluco que joga, joga, joga Quando vê minha quarenta com a PPK ela roça, 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 roça Roça, 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 roça Alô marieiro, Mr. M paredão, boneco atualizações Opa aí que parada véi, opa aí Tu só quer vagabundo Sei que tu gosta De fita safada eu te faço uma proposta E pina pro maluco que joga, joga, joga Quando vê minha quarenta com a PPK ela roça, 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 roça Roça, 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 roça Não para não, não para não filha, vai, vai, vai Roça, roça, roça Roça, 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 roça Chora a viola, chora a viola Vai piranha, vai sentar com o amor Vai me chamar de amor Vai senta, 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 senta Vai senta, 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 senta Não para não, não para não filha, vai, 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 vai Vai senta, 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 senta... Senta, senta! 동omos Vai sentar com o carinho Vai senta, 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 senta... Chora a viola, chora a viola Vai piranha Vai sentar com o amor Vai me chamar de amor Vai senta, 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 senta Não para não, filho! Daí já não ta lendo, vai 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 senta, 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 senta E pressa e pressa e pressa Vai senta, senta, senta Vai senta, senta � Izita com praEO Sentam, assenta, assenta Senta, assenta Mudou, mudou, mudou É o baile do Cassius, baby Pega o naipe Que bicho é figosto, ó Viaja, viaja no naipe, vai Ó, só no poleu, no poleu, no poleu No poleu, no poleu, no poleu Só no poleu, no poleu, no poleu No poleu, no poleu, no poleu Só no poleu, no poleu, no poleu No poleu, no poleu, no poleu Só no poleu, no poleu Vai, vai, solta o culé, não pule, mete a doife, mete a doife Ah, tá no culé, no culé, no culé, oh Solta o culé, no culé, no culé, oh Chora viola, chora viola Olhou, olhou, jogou, jogou de uma perna Olhou, olhou, jogou, jogou Olhou, olhou, jogou, jogou Agora prepara o culé, vai, vai, vai Solta o culé, no culé, no culé, no culé, no culé, no culé, só do 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 culé, Olhou, olhou, jogou, jogou, olhou, olhou, jogou, jogou Chuma seu parceiro Jogou, jogou Só no puleiro, puleiro, puleiro Só no puleiro, puleiro, puleiro Eu vou ali do cachos, baby Eu vou ali do cachos